Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu cheguei aqui na casa de uma senhora e vou perguntar à filha dela que se ela autoriza a fazer essa filmagem com a senhora aqui, que eu nem sei como é o nome dela, mas eu tô com a filha aqui. O nome é da senhora? O meu é Eliseta Alves de Carvalho. Pronto. A senhora autoriza essa filmagem? Autoriza. Autoriza também fazer a filmagem com sua mãe? Sim. Pronto. É um mais imenso estar aqui com você, viu? E aqui, como é o nome dessa região aqui? É, Fazenda Terradeira Vácea. Fazenda Terradeira Vácea, né? É. Pronto. Olha, esse vídeo que a gente tá fazendo aqui é coisa da natureza e nós somos a natureza humana. Meu cama, vem cá. A gente pode entrar na sua casa? Pode entrar. Vem cá, meu nome da senhora. Tudo bem? Tudo bem. A senhora, ela não tem a visão, né? É, não tem a visão. Tem quantos anos que ela perdeu a visão? Tem bem uns 50 ou 60. É. Foi. Pronto. E a senhora chegou a conhecer... Sim, a senhora tem quantos filhos? Tenho dois. Dois? Dois. Esse daí, outro. Adriano Frederico. Pronto. Tudo bem. É um prazer imenso estar aqui com a senhora. E esse negócio da vista da senhora não tem condição de voltar ao normal mais, né? Ou tem? Não. Através de uma cirurgia? Não tem alguma? Não, porque tá com muito tempo. Tá. Aí, com muito tempo assim, acho que... A senhora tem quantos anos? Eu tenho uns 70... Vou fazer 76 agora. De 17 do mês agora que vai entrar. Em junho. Em junho, né? Em junho. Pronto. Aí, da minha família, a senhora que nem tava dizendo, conhece minha mãe, conhece meu pai, conhece minha dona. Dona. Conheço. Mas me dou nada demais. E essa Maria, né? E a filha dela é de fogueira. Eu gosto muito dela. Adoro muito ela. Pronto. E minha mãe, Maritinha, a senhora conheceu também? Conheci. Maritinha. Era muito legal ela. Uma coisa que é focado aí nesse canal, que em vez em quando eu falo, é a respeito de meu pai ter casado com a filha do irmão. Eu sei. Né? É. Casou com a sobrinha legítima, né? Legal. Com a sobrinha? Foi. É verdade. Não sabia dessa, não? Não. Pai casou com a filha do irmão. Legítima. Ah, sim. Legítima. Foi. Com a sobrinha. É. Sobrinha, né? Com a sobrinha. Sobrinha. É. Aí, a senhora trabalhou muito na roça. Trabalhei. Eu põe a... Só não de inchada, mas põe a feijão, põe a valgodão. É. Trabalhei não. E o pai da senhora? A senhora se lembra o nome? Lembro. Severino Alvo da Silva. Morava por aqui mesmo ou morava? É. Morava aqui mesmo. Ali naquele pé de juazeiro. A casa daquele juazeiro grande ali. Pronto. E a mãe da senhora? A mãe também. Maria Tereza de Jesus. Maria Tereza de Jesus. Sim. Era prima do meu pai. A deficiência que a senhora tem que ouvir, o físico da senhora tá bem, pela dele da idade, só é o negócio da visão mesmo, né? É. A visão mesmo. Mas a mãe, ela sabe de... Eu sei. O mês, ela sabe que dia é hoje, o fim do mês. Ela sabe de tudo e eu, às vezes, eu não sei. Eu só sei falar no calendário. Como é isso? Eu não sei. Eu não sei. Isso é uma coisa inacreditável, velho. Quer dizer que a senhora sabe o dia de hoje? Sei. Hoje é domingo. Quanto de raiz? Hoje é vinte e nove. De? Do mês de maio. Olha, pessoal, aqui não tem nada combinado e nem nada. Eu vou perguntar outra coisa nela. Daqui a cinco dias, quanto é do mês? Daqui a cinco dias. Deixa eu pensar. Não, é. Mas ela, porque ela, vamos dizer, se hoje é vinte e nove, mãe vai dizer que o primeiro de junho é que dia? É quarta-feira. Primeiro de junho é quarta-feira. Quarta-feira, né? É. Pois é. Tá vendo aí, rapaz? Olha. Isso é uma alegria muito grande. O cara tá com uma pessoa dessa, né? Certo? Que tem mais mente do que nós, velho. Porque eu vou dizer, qual é você, meu campo? Hoje, eu tô lembrando das coisas de hoje. Mas dois dias atrás, três dias atrás, já não sei o que foi que eu fiz, não. Ela sabe de tudo. Ela sabe até as datas das minhas meninas. As datas de nascimento? As datas de nascimento, ela sabe. A minha data, é claro, ela sabe tudinho. Até dos sobrinhos dela, ela sabe dos mais velhos. Eu sei. As datas de nascimento. Mas eu sei que ela tá lembrando da data de casamento dela. É porque ela não é casada. Ah, ela não foi casada. Ela não foi casada. Mas toda data, ela lembra, assim. Eu não sei como é que ela lembra. É bom demais. É bom demais. Bom, então, se a senhora tem alguma coisa a falar, se quiser agradecer a presença da gente aqui, que a senhora vai sair para o mundo inteiro, certo? Se a senhora quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, certo? Agradecer a sua filha, que é quem cuida de você, da senhora, você não é a senhora, né? Quem cuida, né? Se a senhora quiser agradecer o dia a dia com ela, que eu sei que ela é quem faz tudo pela senhora, que minha mãe também. Teve uma irmã que fez de tudo para o meu pai e minha mãe, né? Perdeu até de se casar. Minha mãe? Foi. Perdeu até de se casar porque ela, quando terminou de cuidar do meu pai, que meu pai faleceu de doença de chaga, aquele barbido, né? Eu sei. A doença de chaga, quando descobriu, já foi tarde, né? E minha mãe teve aquele problema, adoeceu também, foi, foi, foi. Todos os dois sofreram muito para morrer. Demoraram muito tempo. Eu agradeço muito por ter meus filhos. Que eu perdi a visão. Meus pais morreriam. Fiquei. Senão eu estava no mundo à toa. Mas, Deus me potrejeu que eu tenho essa filha para cuidar de mim. O filho, não, porque o filho, ele é casado, mora para colar. Mas, a filha é quem cuida de mim, faz tudo para mim. E as netas, agradeço muito a Deus. Intermitado. Esses meus, meus filhos. É um tesouro que eu tenho na minha vida. Graças a Deus. Pessoal, aí, se emociona também, porque é uma coisa que a gente fica se pensando, né? O cara fecha os olhos e não vê nada. Olha a situação dela, como é a situação. Né? E o pessoal que vê ela... Gostar da vontade do mundo que tiver. Aí, a pessoa não tem alegria. Mas, a alegria maior que nós temos, é essa agora. A senhora vai deixar de se emocionar, que a senhora está emocionada, que a gente está emocionada, por causa de sua filha, que a filha está enchendo só de água aqui também, né? Olha, pessoal. Isso aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Vai ficar guardado para sempre, certo? Porque eu vim de longe, certo? Para fazer esse conteúdo aqui com a senhora. Para a gente ter a senhora hoje, amanhã e sempre. Porque Deus... O dia de amanhã, só Deus sabe. É. Né? Verdade. Pois é, meu camarão. Foi um prazer imenso. E esse aqui é... Sou o genro dela. É o genro dela. Sou o esposo dessa. Ela é a minha segunda mãe. Essa aqui já saiu no vídeo anterior da gente, viu, pessoal? Essa aqui já enfreguei lá. Já. Pronto, meu camarão. É a minha segunda mãe e... Pronto, pode falar isso. Tenho tudo para agradecer a ela, que ela já fez por mim. Senta aqui, senta aí, vai. Entendeu? Pode falar. Tudo que ela fez por mim, eu agradeço muito. Não tem nada não. Viu? Mas é assim mesmo. Pronto. Não sinal para você ter um canal... Clarinho do Corpo, que é pela natureza. Você vê que vai dar certo as coisas. Se Deus quiser, vai dar. Vai dar certo. Né? É. E... Para a frente é que se anda. Entendeu? Graças a Deus. Pronto, ó. Foi um prazer imenso você ter me recebido aqui em sua casa. Certo? E essa parte que deu a queda aqui, eu não vou cortar. Não vou cortar. Vou deixar inteiro esse vídeo. Certo? Porque ele... Na passagem de mão aqui... E aí você diz... Não. Não vou dizer nada. Do jeito que está original, eu vou deixar. Porque a câmera ia caindo das mãos... E eu diria a você, Clarinho... Eu já conhecia seu pai, conhecia sua família... Entendeu? Se você... Hoje é meu amigo... Agradeça a Deus que nós somos... Tudo gente da gente. Tá bom. E o prazer imenso... É um prazer imenso. Olha... Só tenho a agradecer a ela. Ela não está nos vendo... Mas foi um prazer imenso. É. E agradecer também... A você... Que deixou a gente entrar em sua casa... E fazer esse conteúdo maravilhoso... Certo? Para vocês terem... Ela... E os outros que passaram também... Conosco aqui nesse YouTube. Isso. Valeu. Bom dia. Valeu. Obrigado. Obrigado a todos. Deus abençoe. Amém. Como é? Deus abençoe. Amém.